o que é o Silvio do canal CJ Porto Tec e hoje hoje nós vamos de rastreador de atualizações tá rastreador de atualizações MIUI 13 Android 12 para gente ver o que atualizou essa semana antes de mais nada desse aí se inscreve no canal se você não inscrever no canal você não vai levar aquela coisa atualizada gostosa tá é bicha é bicha eu nem sei se o povo inscrever agora já sei pegou meio pesado bom se inscreve no canal aí e vamos lá ver isso aí beleza beleza vamos lá então a gente tem aqui ó e como eu já disse né as versões tá e aqui ó a gente tem em 11 que já tá utilizando a versão completa a versão me vou ter que voltar aqui gente tá complicado aqui hoje em mim e eu ou seja 1000 estável e Europa já tá totalmente lançado tá 1111 Ultra versões de mim eu e de tá ou seja global estável Europa Indonésia já tá totalmente lançado também o 11 é meu a global Europa e Turquia todos os três estão lançados totalmente também o Red Note 10 apenas a versão MI está lançada certo que a gente tem lançamento total mas não tem versão fastboot ainda tá não tem versão fastboot ainda achei muito estranho isso aí é o outro que a gente tem aqui também o Red Note 10 Japão e também a gente tem aqui só a uma versão é a versão Japonesa óbvio né o lançamento o lançamento total também tem um Red Note 10 Pro Red Note 10 pró todos é bastante a versão global estável Europa Taiwan e Indonésia e Rússia todas essas quatro estão com lançamento parcial ou seja você pode forçar atualização porém a atualização ainda não está liberada totalmente o 11 light versão e meia o lançamento parcial também global estável e Europa também versões espaciais o Redmi 10 tá na versão MI também lançamento parcial Red Note 8 2021 apenas versão MI tá digita totalmente lançado lançamento total já 1111 light 5g está na versão MP está na versão MI é o Japão Rússia e Taiwan ou seja global estável Europa Japão Rússia e Taiwan lançamento é parcial tá o Red Note 10 Índia está em Beta interna ainda tá então deve estar saindo essa essa semana aí nessa semana aí o Red Note 10 Índia acredito que as próximas semanas já deve estar lançando ele aí tá lembrando que só falta 10 dias para o fechamento do primeiro trimestre do ano tá que é onde viria as atualizações aí beleza 1111 light 5g ne já saiu versões para global estável Europa Rússia e Taiwan versão é lançamento total também o Xiaomi 11T Pro 1000 aí é global estável e Europa também lançamento total o é totalmente lançado o 1111x Pro indiano já tá com lançamento parcial Ok 1111 Rússia rússia né óbvio só essa versão lançamento parcial também 1111 Taiwan também com lançamento parcial o Red Note 10 Pro Índia está está com lançamento parcial está com lançamento parcial também e o Red Note 10 Pro Max Índia também com lançamento parcial e o chame 11 light ne Índia também lançamento parcial e o Mi Note 10 light global estável com lançamento parcial também 1111 light Índia lançamento piloto tá no Mi Pilot ainda tá o Mi Note 1011 Light Indonésia também está em Mi Pilot e o Mi 11 Ultra indiano também está em Mi Pilot o chame 11T Taiwan tá com lançamento parcial o chame 11T Turquia também com lançamento parcial e para finalizar o chame 11T Pro indonésia também com lançamento parcial beleza jovens esse aqui foi o próximo resumo do rastreador de atualizações dessa semana no próximo domingo trago outro vídeo falando do rastreador de atualizações para a gente ver aí o que está atualizado beleza jovens grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau